Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra, ainda falando sobre o Diversão Offline, da experiência que foi estar lá neste evento. E aí vou falar aqui o segundo motivo pelo qual este evento foi muito especial para mim, que foi o lançamento do Herói de São Vilano. O Herói de São Vilano que estava em financiamento coletivo. Eu aqui no canal gravei também uma série de vídeos. O jogo foi muito bem financiado. Bateu a meta ali nas primeiras 36 horas, se eu não me engano. E bateu aí várias metas durante a campanha. E aí a Dijon, num feito talvez inédito aí, no nosso contexto aqui dos jogos de tabuleiro nacionais, Poxa, apareceu ali com a versão final do jogo, já distribuindo para os apoiadores, né? Já para quem quisesse levar para casa, ali no Diversão Offline. Então foi muito legal, tá? E assim, queria falar um pouquinho sobre esse lançamento, como é que foi interagir com a galera lá, tá? Então assim, a primeira coisa que eu queria falar é agradecer demais o Diego da Dijon pela essa parceria, que eu acho que deu tanto certo. Espero poder trabalhar com ele novamente em outros projetos no futuro. Mas no Heróis foi muito legal, tá? Toda essa questão aí de, ah, publicou muito rápido depois o financiamento, tá? Eu não vou aqui dar detalhes de como isso foi possível, mas foi fruto aí de um trabalho, principalmente do Diego, de planejamento, de sincronização com fornecedores, tá? E isso tudo não é fácil, tá galera? De, sabe, estar finalizando as coisas nas datas, tá? Não é só mandar para produzir. Tem várias etapas de prova, de cor, sabe? Tem várias coisas. Então assim, realmente o Diego, assim, fez um trabalho excepcional nessa parte, tá? Não é simplesmente, ah, mandei e ficou pronto rápido. Não, é todo um planejamento para que isso acontecesse, tá? Desde até antes do financiamento, tá? Para que fosse possível estar entregando o jogo três meses antes do que foi prometido. Como eu falei, um fato aí inédito, tá? E aí queria falar um pouquinho do lançamento, porque o jogo estava na mesa lá no estande da Dijon Jogos, para quem quisesse jogar. E assim, para mim era uma satisfação muito grande, sabe? Ver a galera sentava para conhecer o jogo, jogava e saía com o jogo debaixo do braço. Tipo assim, olha, pô, gostei. Quero ter isso na mesa da minha casa, tá? Então, nossa, assim, eu acho que para quem é designer não tem feedback melhor de jogador do que o cara jogar e querer levar ali na hora, sabe? Tipo, quero isso, tá? E realmente isso aconteceu direto ali. No começo do evento a galera estava meio tímida, mas a partir do momento que sentaram na mesa do Heróis, era difícil ver uma mesa vazia, tá? E a galera que jogava curtia demais, né? Então teve aquela galera também que apoiou o jogo, já conhecia um pouco mais do financiamento, do que foi divulgado. E aí chegava ali para trocar uma ideia, sabe? Para ver a versão final, que ficou excepcional, tá? E essa interação com a galera, a galera aparecendo para conversar, pedindo para eu assinar o jogo, tá? Tentei ali fazer umas trocadilhos ali com frases típicas aí de super-heróis, né? Ali nas assinaturas para a galera, tá? Poxa, esse carinho aí de vocês, da galera que apoia esse trabalho, que curtiu esse trabalho, poxa, foi uma coisa muito legal mesmo, tá? Espero, né, agora que o jogo ficou pronto, né? Quero ouvir de vocês o que vocês têm a dizer aí sobre ele, tá? Espero que curtam. E é isso, galera. Vamos botar heróis de Sanvilano na mesa, né? Que Sanvilano seja em cima da sua mesa, certo? Um abração a todos, muito obrigado novamente, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus